E deu a louca no Odazinho, pelo visto ele gostou de matar personagens agora nesse arco de egghead, porque teve gente morrendo pra tudo quanto é lado, e lógico que com isso saíram os spoilers completos do capítulo 1125 de One Piece, e tem muita coisa legal acontecendo nele, e eu tô aqui pra dizer tudo que rolou pra vocês. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área, e aí como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, e já aproveita pra deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder nenhuma de nossas resenhas, fora que quando você hype o vídeo ou deixa o like, isso ajuda bastante e faz com que ele alcance ainda mais pessoas. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1125 de One Piece é, Como definir a morte? Na história de Kappa, vemos que Yamato chega ao castelo de Oden, que está sendo reconstruído, e descobre que o carpinteiro Minatomo está desaparecido. O capítulo começa em egghead, os marinheiros estão falando sobre os serafins que estão sendo recarregados antes de serem levados para os navios da marinha. Lute e Kappa também estão embarcando nos navios. Um dos agentes da Cyperpool pergunta a eles por Estusse. O agente da Cyperpool então diz, Onde está Estusse, Sam? E Lute responde, Eu a matei. Não vemos nenhuma emoção no rosto de Rob Lute quando ele diz isso. O rosto de Kappa está escondido, mas parece que ele está segurando suas emoções. Não vemos Estusse ou Kizaru no capítulo. A cena corta para Saturno. Ele está se lembrando do que aconteceu em Mary Joyce há 200 anos atrás. Vemos então um flashback. Saturno há 200 anos atrás ordenou que um grupo de cientistas daquela época destruísse o robô ancestral gigante Emmett. Mas eles esconderam um robô para estudá-lo em segredo. A cena volta para o presente e então Saturno fala com os nove vice-almirantes e ele diz que eles conseguiram tudo o que vieram fazer. A usina de energia, que no caso seria Mother Flame, além de York e Punk Records. Mas eles também sofreram de um grande fracasso. Os vice-almirantes pedem desculpas e dizem que irão imediatamente para Elbaf para capturar os chapéus de palha. Mas Saturno diz que não é necessário. Vemos ele falando, A maior fraqueza que cometemos foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida para o mundo. Doberman então fala, Son Saturno, como soldado do governo, eu gostaria de fazer essa pergunta. Se nossa ação foi considerada um fracasso, isso significa que o que Vegapunk disse é verdade em sua mensagem? Sem dizer uma palavra, Saturno explode a cabeça de Doberman com os seus poderes na frente do resto dos vice-almirantes que ficam em choque. Vemos o vice-almirante guilhotina chamando pelo nome do vice-almirante Doberman. Os marinheiros então começam a gritar, Acordem a equipe médica, vice-almirante! A cena corta para Lab Phase, onde York percebe que a máquina de nuvens está trabalhando sozinha. Ela tenta pará-la, mas é tarde demais e Punk Records se desprende de Egghead e voa para longe graças às nuvens. E York então fala, Droga, eles levaram a Punk Records! A cena corta para Mary Joyce, vemos que a crise de escassez de alimentos está atingindo todos os lugares e os tenriubitos estão em pânico. No castelo Pangeia, vemos Figerland Garling vestindo um terno elegante. Ele está a caminho para a sala de autoridade. Garling entra e senta-se em uma das cadeiras, então ele se dirige aos outros Gorosei informalmente. Garling então fala, Estou aqui porque acabei de receber um pedido. Najuro apenas observa enquanto diz, Hã? Wakuri fala, Que tom é esse, Garling? Cuidado com o que fala! Garling então responde, A partir desse momento, a Vega Punk York será colocada sobre meu comando direto. E eu assumirei a posição de Deus guerreiro da ciência e da defesa. Os outros Gorosei ficam surpresos ao saber o que isso significa. Mas então fala, Não pode ser! Aparece então a apresentação. Gorosei Sanfigerland Garling, Deus guerreiro da ciência e da defesa. Garling então diz, Vai tudo ficar uma bagunça a partir de agora. O mundo todo estará em um estado de turbulência como nunca visto antes. Vamos fazer do mundo um lugar melhor juntos, meus companheiros Gorosei. A cena corta e volta para Egghead. Vemos que Saturno cai no chão gritando na frente dos vice-almirantes em choque. Chamas negras e relâmpagos aparecem no seu corpo. Saturno então começa a gritar, Aaaaaah! O vice-almirante Red King começa a demonstrar preocupação. Enquanto Saturno em pensamento, começa a falar, Não pode ser! E Muçamaa! Vemos que o corpo de Saturno envelhece rapidamente e fica enrugado como uma múmia. Os vice-almirantes ainda estão em choque e não sabem o que fazer. Então Saturno ouve a voz de Muçamaa em sua cabeça. Saturno! Por que você deixou o Joy Boy escapar? Saturno em pensamento começa a falar, Por favor, tenha misericórdia! O poder dele é imprevisível! Além da minha compreensão! Então ocorre uma explosão de chamas negras e relâmpagos. Depois que as chamas se apagam, apenas o esqueleto de Saturno permanece no chão. A cena corta para Punk Records, que está voando no céu sobre o mar. E agora está bem longe de Egghead. Descobrimos que Chaka, Edson, Pitágoras e Atlas estão vivos. Eles estão falando sobre Orc e Punk Records. Pitágoras então diz, As ondas cerebrais podem se conectar deste lugar para qualquer lugar do mundo. Então é possível para Orc acessar as informações deste cérebro também. Edson diz, Eu sei, mas é melhor do que deixar intacto nas mãos dela, certo? Nós cuidaremos disso, até que a humanidade descubra como usar bem esse cérebro. Chaka fala, Por causa do tiro que Orc me deu, não conseguimos levar o laboratório conosco também. Pitágoras diz, E não podemos inventar nada agora, devido a falta de orçamento e materiais. Edson fala, É aqui que nosso amigo vai entrar. Vemos que dentro do domo, há um longo corredor com muitas peças de reposição para os clones de Vegapunk. Corpos, cabeças, braços e etc. Os Vegapunk constroem um novo corpo com essa substituição, Combinando a cabeça de Edson, o corpo e as pernas de Chaka, O braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras. Todos os quatro estão falando dentro do mesmo cérebro, Mas não ouvimos Estela falando nada. Edson então diz, Pronto, o que vocês acham? Atlas responde, Estranho, hahaha. Chaka diz, Você está com ciúme das minhas proporções normais? Edson responde, Claro que não. Atlas volta a falar, Ei, vamos jogar fora todas as partes da York. Edson então começa a rir e fala, Ótimo ponto, não é suporto. Então Edson chama seu amigo Aredas em Wateria. Edson então fala, Olá, Wateria, aqui é o Vegapunk. Aredas então responde, O que? O que você quer? E você não está morto? As últimas duas páginas do capítulo se passa no reino de Kamabaka. Koala está resumindo o discurso de Vegapunk para todos. Belo Bet então fala, Então quer dizer que nosso mundo está afundando no oceano? Saba então diz, Ei, então faz sentido que os Tenryu Beatles tenham escolhido viver no topo da headline, o local mais alto do mundo. E Van Kove fala, E é por isso que o governo mundial ordenou que os escravos construíssem pontes gigantes como Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rune Wolf e Bourbon Wolf há 700 anos. O cara azul então diz, Sim, todas elas têm um propósito. Molly fala, Não acredito nisso. O capítulo termina com Drago parado na praia falando sozinho. Vegapunk, Não há garantia de que as pessoas que acreditam em suas últimas palavras farão apenas preparativos para a paz. Temos que nos apressar e acabar com isso. Ou a luta entre os cidadãos para garantir um lugar seguro para viver chegará em breve. E esses foram os spoilers, galera. Daqui pra amanhã deverá estar saindo o capítulo narrado e lógico que eu estarei aqui novamente para narrar tudo o que aconteceu pra vocês. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.